Aqui não é outro lugar, isso não é a casa de Deus agora, não é porque ele está lá dentro, hoje o templo de pedra é apenas um templo de pedra, o maior templo somos eu e você, é aí que ele quer habitar, deixa eu falar rapidamente, Jesus estava no mar da Galiléia, não é? Ele tinha ressuscitado, mas ele aparecia, desaparecia, os discípulos ainda estavam muito inseguros, muito inseguros ainda, Pedro falou assim, olha, chamou mais seis lá com ele e sete, vamos pescar, não tem nada que fazer, Jesus aparece, parece, nós estamos muito inseguros, foram pescar, pescaram a noite inteira e? E? Nada, repete, pescaram a noite inteira e? Nada, sabe que é trabalhar de graça, sabe fazer um esforço e não acontecer nada? E eu vou falar porque que está assim a tua vida, e pescaram, pescaram, tentaram pescar e nada, estavam mais ou menos quase cem metros da praia, já era manhãzinha quando de repente aparece Jesus, Jesus pode aparecer de repente na tua vida, e esse nada pode se transformar em tudo, ah, nada dá certo na minha vida, mas Jesus está na sua praia, cara, está na sua praia, qual é a sua praia? As drogas, o fumo, o cigarro, a bebida, a prostituição, Jesus está na sua praia, vai mudar o seu nada em tudo? Chegou Jesus e disse assim, uou, ei, vocês tem que comer aí alguma coisa? Eles falaram, não, nós pescamos a noite inteira e? Olha a palavra de Jesus, gente, Jesus está aqui, Jesus está aqui, gente, não é brincadeira, é um culto para mim, não é brincadeira não, ele está aqui, ele vai fazer o que ele tem que fazer, e eu vou tentar ajudar para não atrapalhar, Jesus falou, olha, olha o que Jesus falou, joga da banda direita, mas o maior disso aí é quando ele falou assim, joga da banda direita e achareis, tudo o que Jesus fala é absoluto, o mundo hoje tem um monte de pluralidade, é um monte de coisa, muitas ideologias, muitas fantasias, cada um tem seu Deus, não, só existe um, aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim, aquele que disse, eu sou o fão da vida, quem comer de mim nunca mais terá fome, quem beber da minha água jamais tornará ter sede, esse é absoluto, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados, ele é o que diz ser, porque se Jesus não é o que ele diz ser, é o maior louco que já veio no mundo, mas ele é o que diz ser, antes que Abraão existisse, eu sou, joga da banda direita, eles jogaram, vieram 153 grandes peixes, aleluia, aleluia, você pode abrir a boca e falar em língua estranha, os apóstolos falaram, é o Senhor, João falou, Pedro irmãos, era tanta alegria, mais ou menos 153 grandes peixes, dá de 500 a 600 quilos, Pedro arrastou sozinho a rede para a terra, quando você está com a alegria do Senhor, meu amigo, ninguém te segura, você não pode segurar a minha alegria, sabe por quê? Porque eu nasci em um lar cujo pai, as coisas deles eram mulher, jovem e dinheiro, meu pai é filho de árabe, meu filho é sírio-libanês, sabe que transformação meu pai sofreu? Foi dentro de um cinema, não foi numa igreja, meu pai teve um encontro com Deus, maior que Paulo, Jesus entrou no filme, que ele estava assistindo, quando passava lá as letras, eu sou a ressurreição, é a vida, aquilo pegava fogo e vinha nele, eu sou o pão da vida, pegava fogo e vinha nele, até que Jesus entrou dentro do filme, eu já assisti o filme, chama Coovades, um filme bem antigo, para onde vai Senhor? E ele, começou a chorar, saiu a mão da tela, foi no nariz do meu pai, Moisés, vinde a mim, e vos farei pescadores de almas, ele saiu transformado, jogou cigarro fora, fumava 3, 4 maços, pediu perdão para minha mãe, ficou 3 horas cego, não saiu de casa 3 dias, porque Jesus faz o que ele quiser, com quem quiser, do jeito que ele quiser, aleluia, e pode fazer a tua vida, do nada ser tudo, a família virou bicho, eram 12 irmãos, você imagina, a guerra que foi, mas ele venceu, e hoje, está na glória com o Senhor, em 2005, fundador do Ministério da Vossa Verdade, dessa coisa viemos, eu com 6 anos, dei um tiro de revólver, na mão esquerda, para ver se era ruim, ou se era bom, quero dizer que é muito ruim, eu dei muito trabalho, para os meus pais, aos 12 anos, eu tive ósseo milite, para quem não sabe, é pus nos ossos, nessa perna direita, operei uma vez, a segunda para encurtar, eu quero cantar com vocês, o médico falou, se voltar a terceira vez, tem que amputar, eu mostro a marca, daqui até lá embaixo, eu tinha 5 buracos, que saia pedaço de osso podre, e pus, e quando foi para amputar, eu entrei no banheiro, ajoelhei, falei, Senhor não deixe tirar essa perna aqui não, eu vou ser um pregador do teu evangelho, eu tinha 12 anos, naquela noite começou a cura, pelos 5 buracos que eu tinha, eu saia pus sem parar, minha mãe gastou um lençol de casal, para enxugar o pus, um lençol de casal, e nunca mais, e foi fechando, joguei futebol, levei pancada, e tudo que eu queria, era ser jogador de futebol, e bom, eu e Neymar, era bom, era irreverente, golfei para mim, não gostava, nem de bico, estava lá no São Paulo, já para assinar contrato, quando lá dentro, joguei com craques, para quem é antigo, que vai conhecer, Gerson, tem a pão de ouro, Toninho Guerreiro, Pedro Rocha, Furlan, lá dentro, eu me lembrei da promessa, e fui embora, e troquei meu time, entrou um cara, de 33 anos, lá no São Paulo, e me contratou, seu nome é JC, um time que não perde, não empata, só joga para frente, e é vencedor, por isso eu sou feliz, tenho muita coisa, para falar de Jesus, só quero dizer, joga do lado direito, não do lado esquerdo, que você está jogando, do lado errado, adulterando, fornicando jovens, isso aí não saiu de moda não, viu, desculpa, desculpa hein, eu sou cabeça aberta, nós somos muito cabeça aberta, mas com pecado não, você pode assim, até me julgar, olha a roupa desse pastor, aposto que alguém pensou, mas você não viu meu coração, só quem vê é Deus, aleluia, a vida é outra coisa, nunca o voz da verdade, deu vexame moralmente, nunca, meus filhos, são lindos, maravilhosos, também estão na frente, da banda, e tem banda também deles, nunca se impressionaram com o mundo, são casados, abençoados, tem seus filhos, suas mulheres, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e tudo, olha, tudo se fez novo, quero dizer, que a partir de hoje, vou profetizar na tua vida, joga do lado direito, que vai vir muito peixe, vamos lá banda, manda nos seus postos, vamos louvar a Deus, quero dizer mais uma coisa, eu quero cantar a primeira música, sou um milagre, é, a Liliane, para quem não sabe, muita gente sabe, porque assiste os nossos cultos, quem quiser assistir o culto, pode assistir direto, ou depois, no outro dia, pode assistir também, é só entrar lá no site, abacate, a nossa tireoide, fica aqui, é desse tamanho, a dela, estava como um tamanho, de um abacate, invadindo as artérias, do coração, e o pulmão já, e ela operou, há meses atrás, e na operação, ofendeu, uma das pregas vocais, ela não consegue, chegar nos tons, ela não consegue, fazer tom alto, agora que está fazendo, fono de novo, mas nós estamos orando, ela tem voz lírica, ela pega tons altos, nós estamos orando, e Deus prometeu, olha o que aconteceu, antes de eu cantar, por isso que eu posso, cantar essa música, Som Milagre, nós estávamos na praia, passeio, começo de ano, o pastor, tem que descansar também, estava com meus filhos, com meus netos, e conversando de Deus, debaixo da barraca, olha só irmãos, nós estávamos falando, Deus é poderoso, Deus é isso, Deus é aquilo, a Liliane virou para o céu, falou, Deus, torna a dar a minha voz, de novo, em nome de Jesus, irmãos, na hora, saiu quatro dentes de ouro nela, quem quiser ver, se você crer, problema é seu, se não crer também, problema é de Deus, por que que ele faz, não sei, eu só pego o milagre para mim, e pego, e vou aproveitar, Deus deu uma resposta imediata, então vai voltar, nós vamos gravar um novo CD, chamado, até que eu cheguei, e vamos lançar, em novembro, lá na estância, Árvore da Vida, quem quiser participar, vai ficar três dias conosco lá, dormir, tomar café da manhã, almoço, janta, música, o DVD, quem quiser se inscrever, pode se inscrever, e ir para São Paulo, tá bom, por isso eu posso dizer, sou um milagre, que pudesse impedir, o nascer do sol e a esperança, e não há problema, que possa impedir, as mãos de Jesus, para me ajudar, nunca houve noite, que pudesse impedir, o nascer do sol e a esperança, e não há problema, que possa impedir, as mãos de Jesus, para me ajudar, a verá milagre, dentro de mim, vem descendo o rio, para me dar a vida, esse dia o que eu mando, na larga do, do lado de Jesus, a verá milagre, dentro de mim, vem descendo o rio, para me dar a vida, esse dia o que eu mando, na larga do, do lado de Jesus, é, aquilo que parecia, impossível, aquilo que parecia, não desçaia, aquilo que parecia, seria, ser minha morte, mas eu tudo, toda minha sorte, só um milagre, é só uma grande, é verdade, eu adoro assim, ó, eu sou o teu milagre, eu quero te servir, eu sou a tua imagem, eu sou o meu, ó, filho de Davi, aquilo que parecia, impossível, aquilo que parecia, não desçaia, aquilo que parecia, ser minha morte, mas eu tudo, toda minha sorte, só um milagre, é só uma grande, eu quero ouvir você, vamos lá, que parecia, tudo, impossível, aquilo que parecia, não desçaia, aquilo que parecia, ser minha morte, mas Jesus, toda minha sorte, só um milagre, e eu sou a terra, Música Aleluia!